Música Tento Breca, é pra se apaixonar Música Essa é a história Que aconteceu Um rapaz tão jovem Saiu em busca de melhorar de vida Chegando lá Fui trabalhar Sua mulher Lhe traiu com seu melhor amigo Não sabendo Que o pior Tava pra acontecer Quando descobriu Não soube o que fazer E seu amante Planejou a sua morte Matou o inocente Que não tem mais volta E seu amante Planejou a sua morte Matou o inocente Que não tem mais volta Mulher fingida Mulher sem coração Traiu seu marido Em cima do seu colchão Mulher bandida Mulher sem coração Matasse seu marido E ele não volta não Música 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 E seu amante Planejou a sua morte Matou o inocente Matou o inocente Que não tem mais volta E seu amante Planejou a sua morte Matou o inocente Matou o inocente Que não tem mais volta Mulher fingida Mulher sem coração Traiu seu marido Em cima do seu colchão Mulher bandida Mulher sem coração Matou o inocente Legenda Adriana Zanotto